Quem nunca recebeu aquela ligação indesejada? Sabia que é possível evitar isso? Fazendo um cadastro para bloquear. No Paraná existe até uma lei estadual que bloqueia essas ligações de telemarketing. Tanto de operadores de telefone, quanto de bancos, enfim, de todos os tipos de comércio. Então, para a pessoa fazer esse bloqueio, basta ela entrar no site do Procom Paraná, lá tem uma aba Serviços ao Consumidor e um item, o primeiro item, bloqueio de chamada de ligação de telemarketing. Entra lá e faz o seu cadastro. No cadastro coloca o seu número de telefone, o número da pessoa que ela não quer mais receber. É importante dizer que esse número tem que estar registrado no CPF dessa pessoa que está fazendo o cadastro e após 30 dias a empresa já não pode mais ligar para fazer esse tipo de oferta. O Procom sempre recebe ligações. consumidores pedindo ajuda para se livrar dessas ligações indesejadas. Perguntando sobre, nós prestamos essas informações e às vezes também as pessoas vêm até aqui. Mas é um pouco mais raro, né? Normalmente a pessoa já liga e já tira dúvida por telefone, a gente já orienta para fazer esse cadastro através do site. A partir do momento que o consumidor decide não receber mais as chamadas, se continuar recebendo depois de 30 dias, pode dar sequência à reclamação. Aí sim é uma infração. Então, após esse cadastro, 30 dias, aí é uma infração, aí sim ele pode fazer essa reclamação. Então, eu vou fazer essa reclamação.